A fórmula Collor. Começa-se a sentir um cheiro de Collor no ar, como alguns percebem o cheiro da chuva antes que ela caía das nuvens. E, desta vez, sem o relâmpago e o trovão que foram, para aquele presidente, o confisco da poupança. Fora isso, vão-se repetindo as condições de temperatura e pressão daqueles tempos. Um presidente eleito apenas contra a esquerda e, com um discurso antipolítica e contra corruptos e privilegiados, sem um partido, sem maioria própria no Congresso, acossado por manifestações crescentes da juventude e por escândalos de corrupção envolvendo seu círculo íntimo, inclusive com um personagem sombrio, como Pesefarias, então. A fórmula da água, viu-se ontem, é bem sabida pelos que o presidente chamou de idiotas, que foram se juntando e desabaram com um temporal sobre a aura de apoio majoritário que Jair Bolsonaro construiu com seu poderio nas redes sociais e o barulho de seus seguidores. Como se sabe, hidrogênio e oxigênio só viram a gal com uma descarga elétrica como a que tivemos ontem, em duzentos cidades do país e que escorreu, caudalosa, por ruas, praças e avenidas. Resta saber se o ex-capitão vai, como o antecessor alagoano, vai continuar seguindo a fórmula do isolamento, aquela que levou ao enunciado do Não Me Deixem Só, ao método da tropa de choque e a aposta na privatização e no arrocho como programa econômico. Não há dúvidas que sua natureza pessoal e as forças políticas que dele se serviram o atraem para esta instável combinação entre comportamento autoritário e desastre administrativo. Uma descarga elétrica, ontem, cintilou pelas as ruas do país. Talvez Bolsonaro não saiba, mas ela é a fonte de ignição necessária para outro tipo de reação que produz, e muita, água. É a do nosso oxigênio, este pai da vida, com o metano, gás que exalam os organismos em putrefação.